Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Então estamos aqui mais uma segunda-feira, 18 horas, no nosso canal Safety for Me aqui do Instagram para fazer mais um conversando sobre segurança do paciente. Hoje mais uma grande profissional que vai estar junto com a gente aqui, que é a enfermeira Cassiana Prats. Para quem não conhece a Cassiana, a Cassiana é uma enfermeira que milita há muito tempo com as questões relacionadas à segurança do paciente. Ela fez um doutorado, inclusive, nessa área em segurança do paciente, vai contar um pouco para a gente. E ela vem estruturando há muitos anos dentro do Hospital Ernesto Ornelis todas as questões relacionadas à segurança do paciente, o núcleo de segurança. Inclusive o Hospital Ernesto Ornelis tem hoje um serviço, que é o Seger, e ela vai contar isso aí para a gente, como é que nasceu o Seger, de onde que veio, enfim. Ó, tem um monte de gente entrando já, a Elenara, o Bagatini, a Lai, o Ernesto entrou, ó. Vou chamar a Cassi aqui, vamos ver se eu consigo chamar a Cassi. Minha mãe entrou, a Kika, tudo bom, Kika? Ó, entrou a Cassi, tudo bom? E aí, tudo? Não funcionou, ó. Claro que funcionou, por que não ia funcionar, Laura? Sei lá, né, dá sempre um frio na barriga quando tem essas coisas. A gente testou, Cassi, tudo direitinho, né, não tinha por que não. Ah, mas é, sempre tem risco. Sempre tem risco. Pois então, a semana passada eu e a Elenara passamos um bom bocado, né, porque a Elenara estava tentando botar a câmera dela e no fim das contas acabou não funcionando. E não teve problema no fim, porque a gente bateu um papo que foi super descontraído. Eu assisti, eu assisti, eu assisti. É, e funcionou sem vídeo, mas funcionou super bem também, então não tem muito... As pessoas nos ouviram, acho que... O conteúdo estava ótimo. É, isso que é o importante aí. Tudo bem contigo, não? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito frio em Porto Alegre? Ah, mas hoje tinha um solzinho bem bom. É, ó, temos uma convidada aí, né. É, pois é, não, ela gosta de aparecer. Ela gosta de aparecer, aí, que legal. As gurias estão entrando aí, Soraya, Bárbara, Gabi, enfim, o pessoal está todos nos prestigiando aí. Então, sim, Cassi, muito obrigado pela tua presença, né, por participar com a gente, né. Tu já vem, enfim, vem fazendo parte da nossa história aí desde o início, né, assim, as pessoas que não sabem. Desde que a gente idealizou e teve os primeiros protótipos ali do doutor Rafael, na época, não era nem o Sei. A gente te procurou e aí te mostrou e tu desde o início comprou a ideia, né, e aí, enfim, levou para o Segera, apresentou para o Bagatini, apresentou para o doutor Ricardo, para todo mundo aí, e o Ernesto vem sendo nosso parceiro desde o início. Só te agradecer por essa força toda aí. Então, assim, ó, eu queria começar te fazendo uma pergunta, porque eu mesmo me confundo às vezes, né, porque o Segera, ele é o núcleo de segurança, ele faz as funções do... Como é que é essa coisa? É um serviço, mas tem um núcleo dentro ou não? Conta um pouquinho dessa história e como é que nasce o Segera, de onde que vem isso? Tem o Segera, tem a Cogera, tem o NUSP, tem a Qualidade, tem a CCIH, é um monte de coisa misturada lá no Ernesto que a gente acaba fazendo dar certo. Como é que vocês juntam isso tudo aí? Me conta essa história aí. Então, vou te contar como surgiu, assim, né, de onde veio essa ideia. E essa pergunta é legal porque faz a gente voltar no tempo, assim, né, salvador. Doutor Ricardo, isso é só doutor Ricardo que ele tá aí, ó, nosso patrocinador aí do núcleo de segurança, né? Tudo bom, doutor Ricardo? Prazer lhe ver. E, então, é voltar no tempo, assim, lá no início de 2006, 2007, quando o hospital entrou numa reorganização e construção do seu planejamento estratégico, né? Tá. Então, começou esse movimento do planejamento, aí em 2006, 2007, eu fazia parte do controle de infecção e a gente começou a monitorar outros indicadores que não só os indicadores de controle de infecção. Meio que pra trabalhar na linha da qualidade assistencial. E aí a gente começou a mensurar lesão por pressão, né? O controle de infecção tem uma expertise na construção de indicadores e como a gente tava iniciando esse processo lá nas outras áreas, acabava que as outras áreas se assessoravam muito do controle de infecção justamente pra construir esses indicadores. E nessa mesma época começou alguns movimentos, assim, já pela segurança, já se começou a falar sobre isso, né? Mas ainda sem obrigatoriedade... 2006, acho que foi o ano da Aliança Mundial, não foi? 2006 ou 2005, né? Foi isso. E, na verdade, aquela campanha do Salvando 100 mil vidas, quando veio a história dos bundos, né? Claro. Então, se começou já a se falar em segurança, mas muito incipiente. E aí a gente acabou fazendo uma proposta no Ernesto, naquela época, pra construção de um serviço separado do controle de infecção, daí, pra fazer esses outros indicadores e trabalhar essas outras questões de segurança do paciente. E o doutor Ricardo, na verdade, foi o grande apoiador, né? Ele comprou essa ideia, a gente levou isso, óbvio que não foi uma coisa simples, não foi de um ano pro outro, então a gente começou com esse discurso em 2007, 2008, e aí em 2009 a gente conseguiu realmente estruturar o CGR, que foi separar do controle de infecção. E aí eu migrei pro CGR, então eu fiquei só, eu fiquei como enfermeira do CGR, do Serviço de Epidemiologia e Gerenciamento de Riscos no Ernesto. Ah, e Serviço de Epidêmio? Serviço de Epidêmio e Gerenciamento de Riscos, né? Tá, entendi, entendi. E saí do CGR e entrou uma outra enfermeira, né, no controle de infecção, a Fran, naquela época. Então a gente separou os serviços. E já naquele momento, como eu acho que eu tinha essa cabeça também de controle de infecção, a gente imaginou montar uma estrutura meio que semelhante, que tivesse o CGR, mas que tivesse uma comissão acima, pensando em todos os riscos organizacionais. E aí a gente criou junto aí a COGER, que é a Comissão de Gerenciamento de Riscos do Hospital. Que engloba, óbvio, né, as questões dos riscos relacionados à assistência, mas... Não, live é isso, live é isso, né? Ainda bem que não tem criança chorando. Tá tudo certo. Daqui a pouco a minha entra correndo aqui, a Duda entra correndo pra dar o oi aqui, não se preocupe. E, então, essa estrutura da Comissão de Gerenciamento de Riscos, então, o órgão de assessoria, né, e aí envolvendo os riscos assistenciais, os riscos de imagem, jurídico, risco ocupacional, enfim, todo o escopo dos riscos organizacionais. Ah, legal. Então, pra isso, a gente tem a COGER. E o CGER, na verdade, desde 2009, muito na operacionalização das ações de segurança do paciente, né? Então, era bem um serviço que operacionalizava, e aí contava só comigo, né, nesse início, uma enfermeira, então, pra fazer a coisa da segurança do paciente andar. Veio a resolução, a RDC 36, né, orientando a criação dos núcleos de segurança do paciente. E aí, era difícil a gente explicar cada vez que tinha alguma fiscalização no hospital, alguma auditoria, não, aqui é CGER, aqui não tem NUSP. Aí, a gente resolveu criar um NUSP também, né? O NUSP funciona como uma comissão também de assessoria e que trabalha muito junto com o CGER. Mas do NUSP faz parte as coordenações de enfermagem, né, nutrição. Então, a gente acabou pegando lideranças que se reúnem uma vez por semana. Agora, nessa função da pandemia, a gente, né, acabou dando uma pausa aí. Mas se reúnem pra discutir os eventos adversos, enfim, todas as ações. E o CGER operacionaliza. A gente iniciou lá em 2009, então, só comigo. Em 2014, entrou a Marisette no hospital, no controle de infecção. E aí, a Mari vem com uma experiência grande da PUC. Ela trabalhou com vocês naquela época. Sim, eu trabalhei com a Mari na época porque nós montamos o núcleo na PUC em 2013 e nós trabalhamos juntos. Isso aí. E aí, a gente não tinha ainda aderido à rede Sentinela da Anvisa. Então, a Mari tinha toda a expertise, né, pra essa, pra entrar na rede. E aí, a Mari tem horas cedidas pra gestão de riscos, né, pro CGER. E desde o ano passado, então, a gente conta com uma enfermeira também, né, que é a Melissa. Que é uma enfermeira já bastante antiga no hospital também. E que é uma especialista em quedas, né, é coordenadora do nosso grupo de quedas. E que, no início do ano passado, entrou no CGER também com um projeto paralelo aí, que foi o projeto do DRG que a gente implantou. E incorporou isso dentro da gestão de riscos, então. E ainda, no ano passado, a gente conseguiu mais uma acadêmica de enfermagem, uma estagiária, então, também pra nos auxiliar. Então, um serviço que cresceu, assim, né, ao longo do tempo, especialmente do ano passado pra esse, né. Então, quando a gente conseguiu encorpar, então, mais a Melissa e a Maia, nossa estagiária, né, no serviço. Então, assim nasceu, né, desse movimento lá de 2006, 2007. E diferente de outros hospitais, assim, né, a gente tem a qualidade no hospital também como um serviço separado, né. Não tá dentro da gestão de risco, a gestão de riscos não tá dentro da qualidade. Perfeito. Então, a gente acaba trabalhando. Então, eu faço parte da Comissão da Qualidade, a Renata, que é da qualidade, participa do NUSP, o controle de infecção tá sempre junto. Então, acaba que são serviços separados, mas que o nosso jeito de fazer as coisas lá no Ernesto acaba funcionando também, né. Não tem fórmula fechada, né. Não tem certo e não tem errado. É, funcionando é importante, né, Cássia. Isso que é um negócio, né. Isso que eu acho também. Não tem receita de bolo. Eu tô te ouvindo aqui, assim, eu acho que é legal destacar o protagonismo aí, né, no caso da direção do Ernesto, que pensando, assim, em 2013 vem a RDC, né. Vocês estão falando disso desde 2006, 2007, quer dizer, muito tempo antes, né. A recém que tava se falando, vamos dizer assim, globalmente, das questões de segurança do paciente. Então, isso é realmente, é bastante tempo antes, né. Isso é um protagonismo. Eu, diferente de vocês, né, conversamos, tava, ouviu a Helena na semana passada, a tu, a Laura Berpota aqui com a gente. Sim. Enfim, todas vocês têm muita, têm uma trajetória bem mais longa do que a minha. Eu começo em 2013, né. Eu trabalhava com as questões de qualidade, mas não tava imerso nas questões de segurança. Aí eu acabo mergulhando nesse assunto. depois da vinda da RDC e uma necessidade do hospital, né. Então, foi um pouquinho diferente. A minha história, ela é um pouco mais recente que a de vocês aí, mas muito bacana. Não, a Laurinha foi mentora, né, porque a Laurinha começou. Eu acho que a Laura foi mentora de quase todo mundo, né. Eu acho que sim, foi. Todo mundo que trabalha passou pela Laura em algum momento ainda. Com certeza, é. Que legal. A gente fez um montão, porque na verdade o CGR do Mãe de Deus já existia, né. A Laura já tinha, e da mesma forma que a gente lá no Ernesto, né. A Laurinha também tinha toda a trajetória dela no controle de infecção. Então, meio que foi, a história meio que se repetiu assim, né. Claro, com certeza. E essa troca é muito bacana, né. Entre os hospitais. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, do ponto de vista prático, Cassio. Porque, assim, uma das dificuldades que a gente tem, a gente tem acompanhado aí alguns lugares que a gente tem trabalhado, tanto pra implantar o Safety for Me, como nas questões de consultoria que a gente presta aí. E uma das dificuldades que a gente vê as pessoas é transformar esse discurso todo em prática, né. Como é que tu bota isso de pé, né. Porque, assim, tu vai pegar as portarias, tu vai pegar os textos e tal. E tem muita retórica por trás, né. Tem muito, ah, façam isso, façam aquilo. Agora, tu botar isso num plano de ação e realmente transformar isso em prática, são outros 500, né. Então, se tu pudesse compartilhar com a gente um pouquinho de como vocês fizeram, né. Como é que vocês estruturaram, como é que foi a ideia. Tu sabe que eu tenho um cheque de enfermeira, assim, né. Eu sou meio organizada. Bom, que bom, né. Que bom. Eu preciso ter, assim, esquemas, as coisas desenhadas, né. Uma ordem, assim. Tem que enxergar as caixinhas. Eu tenho que enxergar, é. Eu tenho que enxergar, assim, o que que a gente faz aqui. Tá certo. E aí, assim, se eu pudesse dizer, assim, ah, por onde começar? O que fazer? Eu acho que a primeira coisa é ter uma política escrita. Porque a política descrita, ela dá aquela conotação de que, bom, a direção tá envolvida nisso. Então, ter uma política institucional dizendo que o hospital adota práticas seguras, que tá baseado aqui e ali, né. Quando tu fala política, tu tá trazendo a ideia de plano de segurança ou é mais uma coisa assim, tipo um manifesto da direção? Tipo um manifesto da direção, eu entendo. Assim como tem política de RH, política financeira, existe uma política, olha, aqui nós trabalhamos com segurança. Entendi. Segurança é um valor e vamos trabalhar aqui. Segurança é um valor e a gente vai trabalhar. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, porque segurança não pode, não pode estar num setor, não pode estar numa única especialidade, não pode estar numa única categoria, né. É de cima pra baixo, precisa ter esse envolvimento da alta direção. Então, acho que envolver desta forma, seja na política, nós no Ernesto temos a consolidação da cultura da segurança ainda como um objetivo dentro do nosso mapa estratégico, né. Então, acho que isso são aspectos do ponto de vista mais macro, assim, e gerenciais, que vão dar o suporte pra que o NUSP, o CGR, ou seja lá quem for, desdobre os seus planos. E aí entra esse o como fazer, né. Tá. A gente tem uma lógica no CGR que a gente construiu que foi definir pontos importantes pra se trabalhar, estratégias. Então, se tu me perguntar, assim, Cássia, o que vocês fazem lá no Ernesto pela segurança do paciente? A gente tem nove estratégias. Legal. E dentro de cada uma dessas nove estratégias, a gente desdobra planos de ação. Então, a primeira estratégia é desenvolver a cultura de segurança do paciente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é implantar e gerenciar os protocolos de segurança do paciente. O terceiro é o gerenciamento dos protocolos clínicos e assistenciais. A gente incorporou esse gerenciamento dentro da nossa política de segurança do paciente. O quarto ponto é a rede Sentinela da Anvisa. O quinto, uma matriz de indicadores de segurança do paciente. O sexto, mapa de risco de todas as áreas. O sétimo, grupos técnicos pra segurança do paciente. O oitavo, gerenciamento dos incidentes. Então, de que forma a gente faz isso no hospital. E o nono, que foi recentemente incluída, né. Acho que é a partir da nossa parceria aí. Que são as estratégias pra engajamento do paciente. Então, isso é um documento que tá descrito, tá lá no nosso mural com as ações que a gente faz. Bom, dentro de cada uma, né. Cada uma dessas nove estratégias, a gente abre ações dentro delas. Então, por exemplo, pra desenvolver a cultura de segurança do paciente, o que a gente faz? A gente mede a percepção da cultura. A gente tem um grupo, que é o Grupo Líderes pela Segurança, que se reúne pra falar sobre esse assunto. A gente tem o fórum mensal de discussão, né, de segurança. A gente tem a forma como a gente faz o disclosure. A gente tem o incentivo às publicações científicas. Enfim, são várias ações que compõem essa estratégia, né. O fórum mensal foi o que eu participei, aquele. O fórum mensal foi o que tu participou. Aliás, eu preciso dizer, é sensacional, né. Porque, assim, são poucos os lugares onde tu vê realmente tu ter uma reunião. Que número era aquela, Cassi? Acho que era o que tá a gésima tanta, né. É, a gente encerrou ano passado na nonagésima quinta. Nonagésima quinta. Isso é uma reunião, pra quem não sabe, pessoal. 95 meses. Tu vai me permitir, eu vou fazer esse testemunho, Cassi, né. Fui convidado a ser o advocacy dos pacientes numa reunião onde o CGR apresenta um evento adverso grave e discute com a direção do hospital e os gestores, não é isso? São esses os convidados pra reunião, né. É, toda a linha de coordenação do hospital. Toda a linha de coordenação. É sensacional e, assim, o teor da discussão não é uma coisa superficial, não. As pessoas falam abertamente sobre as dificuldades, né. E aí, realmente, tu sente quando uma organização tem como valor a questão de segurança e que ela fala isso abertamente, né. Não é uma coisa só de cartazinho que tá nas paredes, né. Como gestão à vista, né. Então, realmente, é só pra falar da minha experiência com essa participação. É, eu, assim, esse ano agora, com essa função do COVID, tá tudo meio que mudou, assim, né. Meio atrapalhar. É, meio que atrapalhou, mas a gente vai retomar isso agora a partir do segundo semestre, mesmo que de forma online. Não sei como a gente vai fazer pra poder reunir as pessoas. Mas essa reunião é uma reunião, então, que começou lá em 2009, né. Uma reunião que, na reunião da Superintendência Médica, que acontece toda a última quarta-feira, toda a quarta-feira do mês, a última é dedicada pro CGR, né. Então, é um espaço cedido pela direção, onde a gente leva um caso, né, pra discutir e apresenta, né, toda a análise que foi feita. Tu participou de uma, né, Salvador, que já vem com uma mudança cultural ali. Mas nem tudo foram flores, né. Tu imagina no início, lá em 2009, a gente discutir sobre um erro que aconteceu, né. Algum profissional que falhou. Então, no início, realmente, era um clima mais pesado, assim, né. As pessoas ainda não tinham... E aí, de novo, né, o endossamento, assim, isso é top-down, né, Cássia. Se a diretoria não banca isso, isso não acontece na instituição, né. Porque, assim, se os líderes da organização, se os diretores, eles não acreditam que isso é um valor, a coisa não vai acontecer, né. Então, de novo, o mérito deles lá atrás, 2006, 7, 9, eles terem bancado isso, se eles não estariam onde estão hoje se aquele movimento inicial não tivesse acontecido, né. Então, o início foi pesado, assim, né. Imagino. Não foi fácil, assim. Mas teve um caso que a gente comenta sempre, eu e o Baga, né, que foi um caso, assim, que marcou e que realmente a gente viu, assim, olha, valeu a pena todo o esforço até aqui. Que foi quando um cirurgião, ele mesmo, levou o seu evento adverso, né. Que foi uma repensão de gás. Então, tu chegar nesse ponto, assim, né. Sensacional. Da própria equipe, né, e expor, assim. Se expor, né. Se expor. Se expor e saber que ia ter o acolhimento ali, saber que não ia estar sendo julgado naquele momento. Então, esse caso, realmente, assim, pra mim, foi um caso que marcou muito e ali eu tive realmente certeza de que, bom, a gente tá no caminho certo. E que, claro, vai ter situações em que vai ser mais difícil de falar, né. Que não tem como ser aberto num grupo maior ainda. Mas, enfim, valeu muito essa discussão. Pô, legal que tu traz esse caso, porque eu vi entrando aqui alguns cirurgiões do Ernesto, que são meus amigões. Eu vi o Gusto da Mendonça, tá aí. Eu vi o Leandro Fux também, que tá aí, entrou. Outra que não é cirurgiou aqui, a Cíntia, que trabalha com a gente, também tá por aí. Deve ter outros aí que eu não vi. Desculpem se eu não vi todos, né. Mas só pra salientar, né, de que vocês estão num ambiente muito propício pra fazer esse tipo de discussão, né. É. Que legal. E as pessoas se sentirem seguras hoje, assim, pra relatar um evento, né. Saber que vai relatar e que não vai ter um pré-julgamento, né. Só que ninguém tá ali pra buscar culpados ou achar o erro de alguém. A gente entende que na ocorrência de um evento como esse, ou uma cirurgia errada, né. Vai... Uma série de fatores aí contribuíram pra ocorrência desse evento, né. Então, a gente não tenta identificar quem errou, né. E sim o que aconteceu. O que que aconteceu. Que fatores contribuíram pra essa ocorrência. Perfeito. Mas, Cássia, olha só. Deixa eu só te puxar uma coisa aqui. Tu me falou que vocês têm um plano hoje com nove iniciativas, certo? Mas eu imagino que essas nove iniciativas, elas foram sendo construídas, né. Eu sei que a número um é a cultura da segurança, mas tu já tinha as nove iniciativas lá atrás quando vocês montaram. Não, não. Pois é, me conta esse passo a passo, assim, como é que tu vem construindo? O que que tu fez primeiro lá? Em 2006, 2009, sei lá. O que que aconteceu primeiro? Na verdade, o primeiro protocolo, a gente começou a trabalhar primeiro com indicadores, criação de matriz de indicador pras áreas. E tava surgindo a história do checklist da cirurgia segura, lá em 2009. Entendi. E aí foi a primeira grande iniciativa do CGR, foi a implantação do checklist. E aí tu imagina, num hospital cirúrgico, né, que não tinha ainda essa tradição de se falar de segurança, e aí de cara implantar o checklist da cirurgia segura. Ele não tinha nem tradução ainda. O Rubens, que é um anestesista que foi um grande parceiro, assim, nosso na implantação, fez a tradução, então a gente tinha lá no papel, né. Que legal. A cirurgia torácica foi a primeira especialidade que aderiu à enfermagem de cara, assim, né. A Denise fez todo um trabalho de sensibilização com as enfermeiras do bloco, então compraram a ideia e aí a gente começou pequeno, né, com uma especialidade. E à medida que foi tendo adesão, assim, a gente foi aumentando essas especialidades. E nós levamos dois anos pra atingir 100% das especialidades. Então tu vê que implantar o checklist é... não é de uma hora pra outra, né. Não é de um dia pro outro. Não é um copia e cola do protocolo. É toda uma mudança cultural, né, que a gente precisa desenvolver aí dentro do setor. Então a gente iniciou pelos protocolos, nós iniciamos pela construção de matrizes, de indicadores e uma forma de gerenciar os incidentes. Então esses foram os três primeiros pontos, assim, a serem trabalhados. O gerenciamento de incidentes, nós começamos, assim, papelzinho. Planilhinhas nas unidades, bilhete embaixo da porta, né, mensagem de whats. Qualquer forma de notificar um evento, a gente aceitava, né. Claro, óbvio. Nós fomos, pra você ter uma ideia, assim, a gente foi ter um sistema informatizado pra gerenciar os incidentes, né, totalmente informatizado há dois anos atrás. Até então é planilhinha de Excel, né, bilhetinho, como eu disse. Então começamos muito, assim, nesses três pontos inicialmente. E a cada ano, né, a cada revisão, a cada elaboração de relatório anual, a gente foi incorporando, né, outras iniciativas. Foram incrementando alguma coisa no plano. Fomos incrementando, é. E ele não tá fechado, né, tanto que no ano passado a gente incluiu essa nona estratégia, né. A rede Sentinela foi uma estratégia que a gente idealizou lá no início, em 2009. Mas a gente conseguiu concretizar em 2014, né. Então, assim, se alguém que tá nos assistindo, ah, não sei por onde começar, preciso implantar o plano de segurança do paciente por onde eu começo. Pelos protocolos. É isso aí. É os protocolos e uma forma de gerenciar os incidentes. Como é que vai ser essa notificação? O que que tu vai investigar? Como vai se investigar esses eventos, né? E, ao longo do tempo, essa mudança cultural, né? E uma outra coisa que tu falou desses nove pontos, e aí me chamou a atenção. Vamos lá. Comecei, né? Tô no meu hospital, lá no interior. Comecei a fazer treinamentos, né? Tenho lá minha matrizinha de indicador, lá de higiene das mãos, de adesão à checklist de cirurgia segura e tal. Comecei a ter alguma notificação. Aí vieram me dizer, o pessoal da acreditação veio me avaliar e disse assim, ah, mas você não mapeou os riscos da sua instituição? Aham. Né? Eu disse, olha... E aí eu um pouco da... Vou te externar a minha opinião a respeito, assim. Pra gente fazer um mapeamento de risco da instituição com os gestores das áreas, já são outros 500, né, Cassi? Porque as pessoas já têm que estar mais sensibilizadas do assunto, né? Porque senão a coisa não acontece. Com certeza. Não anda. Não anda. Vou te dizer a nossa experiência, assim, com a questão do mapeamento de riscos. Essa foi uma das primeiras estratégias também que eu pensei. Daí nós estamos falando em 2011, tá? Tá. Aí, Salvador, eu peguei uma FMEA, tá? Montei uma FMEA no Excel e passei pra cada coordenador de área fazer a sua FMEA. Tu acha que funcionou? Claro que não. Óbvio que não. Entendeu? O que que a gente... O que que essa Cassiana quer? O que que ela... Um tiro no pé. FMEA? O que que é? H FMEA ainda, né? Nem entenderam. E aí, bom, vamos voltar, então. Retrocede, né? Um tiro no pé. Vamos fazer uma planilha de Word mesmo. E aí a gente tinha uma planilha de Word, tá? Onde a gente mapeava ali todos os possíveis riscos, gravidade, né? Enfim. Bem simples. Quais são as ações que eu tenho pra corrigir? E isso foi 2012, 2013, 2014, tá? Quando o Ernesto começou com esse movimento da acreditação também, esse foi um ponto que a gente... Não foi... Não recebemos uma não conformidade, mas a gente precisava melhorar. Um ponto de atenção. Um ponto de atenção. Como eles dizem, tem uma oportunidade de melhoria. Uma grande oportunidade de melhoria. Percebemos uma grande oportunidade de melhoria aí, Guilherme. Muito bom. Porque, claro, né? Gente, legal. É óbvio que teve um copia e cola entre as áreas. E o mesmo risco estava em três, quatro horas ao mesmo... E as medidas de prevenção iguais também, quando na verdade não são. E aí a acreditação nos forçou a realmente olhar de forma diferente. Mas que talvez tenha funcionado, porque a gente já tinha esse background de uma matriz, de uma planilha mais simples. Então, no ano passado, foi só no ano passado que a gente conseguiu, de fato, mapear os riscos de todas as áreas. Olha que interessante. E aí botar realmente numa matriz. Hoje está no nosso software de gestão. A gente tem o SA no hospital. Então, cada setor tem o seu mapa de risco desenhadinho ali. A grande vantagem é que, dessa forma, a gente consegue sinalizar ou evidenciar para as pessoas quais são os riscos realmente importantes dessa área. Do tipo, eu preciso me preocupar com fuga na UTI? É óbvio que não, né? Claro que não. Nenhum paciente vai fugir da UTI. Então, ele vai estar lá numa zona que praticamente não existe. Diferente da emergência. Claro. Lesão por pressão. Isso aí na UTI está lá, né? No quadrante vermelho. É um sinal de alerta. Infecção, a mesma coisa. Então, hoje a gente conseguiu realmente criar uma matriz de riscos assistenciais para todos os setores. E uma coisa bacana também é que eu acho que com essa construção, cada novo setor que é criado no hospital, ele obrigatoriamente já tem a sua matriz de risco antes de abrir. Então, quando o hospital decidiu, uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, criar o serviço de endoscopia, assumir o serviço de endoscopia, a primeira coisa foi montar o plano de riscos da endoscopia. Então, já tem, já nasce com esse conceito, né? De mapear os riscos antes mesmo de acontecer, né? E a ideia é que isso seja olhado, porque a gente tem tudo, né? E aí, à medida que surgem novos riscos, a gente vai realimentando esse mapa. Claro. De tempo em tempo, sei lá, uma vez por ano, dois anos, se revisa isso com os gestores da área para ver se incluiu alguma coisa nova, né? A gente definiu essa revisão dos mapas de risco bianual. Ah, legal. Então, isso é importante, né? Protocolos, de quanto em quanto tempo esse protocolo vai ser revisado, né? É, daqui a pouco tu gera uma necessidade de uma revisão antes, sei lá, tu vai... Antes, com certeza. Profilaxia de trombose venosa profunda, aí tem uma droga nova, mudou algum protocolo, aí tu estarta uma necessidade, chama o grupo responsável e eu imagino que tu faça isso, de tempo em tempo, quando for necessário, tu retoma, né? Mas o que eu estou ouvindo de novo aqui é o tempo que leva, né, Cássio? Porque se tu começou a trabalhar isso em 2009, o ano que tu assumiu o CGR foi 2009, né? É, foi criado de fato em 2009. Criado em 2009. E aí, tu conseguiu fazer o mapeamento de risco das unidades no sistema em 2019, foram 10 anos de caminhada, né? As pessoas acham que isso é assim, né? Que simplesmente tu vai lá e faz o negócio acontecer, né? Então, senão é brincadeira. Não muda. Cultura não muda de um ano pra outro, né? Leva-se, às vezes, décadas, né, pra se mudar uma cultura. Eu tive oportunidade no meu doutorado de mensurar pela primeira vez a percepção de cultura de segurança ali no Ernesto. E até assim, foi muito bacana porque recebi todo o incentivo, né, da direção do hospital pra fazer esse projeto. Pela primeira vez ia ser mensurado cultura, né? Então, a gente não tinha essa tradição no hospital. E eu fiz esse trabalho em 2017, né? Apliquei a pesquisa em 2017. Então, oito anos, né, já de CGR. E quando eu peguei os dados, Salvador, a minha vontade era sentar e chorar, tá? Que loucura, né? Porque eu imaginei, assim, bom, vamos medir isso aqui. A gente já vai estar com o nível de maturidade, né? De percepção de segurança do paciente já bem avançado. Porque, afinal de contas, né? Nove anos já de CGR. Estamos trabalhando bastante. Sim, sim, estamos trabalhando. Temos, né, temos protocolos, mapeamos os, né, indicadores, enfim. Quando eu peguei, quando eu fiz a primeira análise, assim, eu tinha vontade de sentar e chorar, realmente. Refis o banco, porque eu digo assim, eu errei, né? Deve ter algum erro aqui. Refis os negócios. Não, era aquilo mesmo. A percepção de cultura ainda era de uma cultura fragilizada para a segurança do paciente, né? Embora, quando a gente fez as análises e a gente comparou setores, a gente viu, né, percepções de uma cultura fortalecida em alguns setores e algumas categorias profissionais. Então, isso mostra que a gente tem subculturas dentro das organizações, né? E isso explica o comportamento das pessoas. Porque que, em algumas áreas, a gente tem maior adesão aos protocolos, a gente tem uma maior notificação dos incidentes. É porque ali tem uma percepção de cultura mais fortalecida, né? Sabe o que tu tá falando? Agora eu tô lembrando que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar do checklist de cirurgia segura foi através do pessoal do Sunny. E aí, claro, faz todo sentido, né? Eles terem desenvolvido com vocês, o Bagatini, sei lá, a Rubens, as pessoas todas envolvidas, né? E isso foi antes de 2013, que eu vi as pessoas fazendo um checklist dentro da sala e aquilo, pra mim, foi uma coisa tão estranha, assim, sabe? Sei lá, 2010, 2011, ou mais ou menos por aí, né? É uma coisa assim que, realmente... Aí faz sentido essas microculturas, como tu tá dizendo, né? De repente, tu tem ilhas dentro da organização que tem isso mais desenvolvido, né? Outubro de 2009, a gente tá falando, né? Ah, é isso aí. Outubro de 2009 foi quando a gente começou o projeto piloto. E aí levou todo, 2010, 2011, pra gente conseguir atingir 100% das especialidades. Iniciamos no papel, né? Então, era um papelzinho, né? Que a instrumentadora e a enfermeira preenchiam, a gente fazia toda a tabulação. Depois a gente conseguiu um mural interativo. E aí foi engraçado, porque era um mural que a gente apagava, né? Escrevia ali, fazia cirurgia e apagava. E aí as pessoas me perguntavam assim, tá, Cassi, mas e aí como é que vocês vão saber que a gente fez o checklist? Cirurgiões perguntavam pro Baga, tá, mas como é que vocês vão saber que foi feito o checklist se não vai ficar nenhum papel? Quer dizer, a gente não precisa de papel, né? Tu é cirurgião, em alguma vez, tu deixou de se escovar. Se foi executado, né? Se tu executou, se a ação foi executada e tu realmente preveniu as coisas de acontecer, tá bem, né? Não precisa, né? É, tá bem. É isso aí. Não dá pra gente imaginar que a implantação do checklist vai evitar os eventos, né? A implantação do checklist ajuda e ajuda muito. Nós tivemos, olha só, 10 anos, tá? De checklist aí lá. No ano passado a gente teve um caso, assim, que a gente fala sobre ele porque realmente mostra o quanto esse processo salva vidas e ajuda, né, na realização das cirurgias. Então, tava lá um paciente em sala, já preparado, a enfermeira entra na sala, o paciente já ia ser, já ia ser feito a incisão, uma cirurgia no tornozelo direito. E a enfermeira olha pro quadro e tá marcado ali, tornozelo esquerdo. E todo o preparo no direito. Então, assim, tricotomia, anticepsia, campo cirúrgico. E ela toma a iniciativa ali, né, manda parar tudo e vamos ver o que aconteceu. E aí se dão conta de que realmente iriam fazer o procedimento do lado errado. Então, olha, talvez se a gente não tivesse essa cultura do checklist, será que se fosse uma enfermeira daqui a pouco mais nova, né, alguém que não tenha tanta experiência, daqui a pouco um gradiente de hierarquia dentro de sala. Com certeza. Super comum, né? Então, tu não conseguiria falar, tu não conseguiria barrar, né? Então, essas situações, quando a gente consegue, isso é um quase erro, isso não é evento adverso, não é evento adverso, não é evento adverso. A gente conseguiu barrar. E isso tem que ser falado, isso tem que ser sinalizado, né? Com certeza. A gente discutir em cima dos nossos próprios dados, das nossas experiências, é o que vai convencer as pessoas a fazerem o checklist, né? Não é botar o cirurgião numa sala de aula e eu passar um PowerPoint lá sobre como fazer checklist. É em cima, né, das experiências vivenciadas que a gente vai, de fato, vendo a importância desse trabalho, né? Eu me lembro muitos anos atrás, acho que foi uma das primeiras vezes que eu te vi apresentar. Tu acho que tu apresentou uns dados comparando o antes e depois do checklist com a infecção de ferida operatória. A gente chegou a publicar esse artigo. É, acho que foi um dos primeiros dados que eu vi tu apresentando, né? Porque eu acho que era o mais tangível na hora de tu mostrar pro cirurgião que no mínimo pra evitar a infecção aquilo funcionava. No mínimo isso. Olha, é. Então era uma estratégia de engajamento mesmo, né? Com uma taxa anterior a 2009 ali de 4, né? 5, 13,9% de infecção em cirurgia limpa e a única iniciativa foi a implantação do checklist, né? E a partir disso, assim, foi uma redução. O gráfico, os números mostram, né? Não tem o que questionar. E aí a partir em 2010 ali uma queda vai pra 2, vai pra 1,5 e vai pra 0,7, né? As mesmas equipes, as mesmas especialidades, sem nenhuma outra mudança que não o checklist. A implantação do checklist. É isso aí. Muito legal. Cassi, vamos adiante aqui, ó. Senão a gente não vai vencer. Não, pois é. Uma hora é pouco, né? Não, é pouco, mas o Instagram nos derruba, né? O que a gente vai fazer? Diz uma coisa, olha só. Fala pras pessoas, me ajuda a falar, assim. Tu tem sido uma das grandes parceiras com a história da implantação do Safety for Me. Porque tu viu desde o início uma oportunidade da gente trabalhar um capítulo que fica lá, né? Eu digo sempre o último capítulo dos manuais, dizendo engajamento do paciente, né? E também comentei semana passada com a própria Lenara aqui na live. Diz o quanto é difícil a gente... A gente mais erra do que é certo nessa questão do engajamento do paciente. Porque a gente vai trazendo uma série de possibilidades alternativas. E realmente as coisas não são simples, né? E o Safety for Me, ele acaba sendo mais uma ferramenta. Eu acho que agora a gente tá conseguindo um pouquinho mais, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho da experiência de vocês aí. Que vocês estão nos acompanhando desde o início com isso, né? Pra as outras pessoas que estão nos assistindo aí. Tu sabe que eu comprei essa ideia desde o início, né? Desde o início. O primeiro videozinho, assim. Eu me lembro que eu tava indo pra praia, tá? E aí eu vi a tua mensagem, assim. Comecei a ver que realmente a intenção, o propósito, né? De educar o paciente, de fazer com que o paciente se sinta parte daquele cuidado. E que realmente participe do seu cuidado. Então, eu já compro a ideia por isso, né? Porque é um projeto que tem esse objetivo. De realmente fazer o paciente se sentir parte daquele processo. O que que eu vejo? E talvez por isso que esteja sempre lá no final dos manuais, né? A gente só vai, na minha percepção, a gente só vai conseguir botar o paciente no centro desse cuidado quando a gente já tiver uma cultura pra segurança. Sim. Se eu não tenho nada ainda, né? Eu não discuto esse assunto, não tenho protocolo, mas eu quero botar, quero fazer o cuidado centrado no paciente. Não vai conseguir. O paciente vai começar a questionar, o paciente vai trazer, o paciente vai sinalizar que alguém não conferiu a pulseira e ninguém vai saber o que fazer, ninguém vai dar importância praquilo ali. Então, eu sempre me sentia angustiada, assim, de ah, não tenho nenhuma estratégia focada no engajamento do paciente. Isso me estressava, salvador, assim, sabe? Por não ter até então desenvolvido nada, assim, que realmente eu imaginava que a gente estava trazendo o paciente, né? Participando da sua segurança. E aí, com foco na segurança aqui. E vi no aplicativo essa oportunidade, nesse momento, onde a gente já tem um discurso, né? Onde as pessoas já entendem o porquê que o paciente está com aquela pulseira vermelha, que ele já explica pro paciente que aquela pulseira amarela é pro risco de queda, que a grade tem que ficar elevada. Então, quer dizer, já se tem um discurso, né? Na ponta. E aí, sim, o paciente vai entrar nessa... Nesse processo. Então, eu acho que é importante, né? Pra início, assim, que a equipe esteja engajada, já esteja preparada pra esse engajamento do paciente. Porque o paciente vai perguntar, né? O paciente vai querer saber por quê. Por que que tu não lavou a mão? Por que que tu não me disse qual é esse comprimido que tu tá me dando, né? Então, se a gente não tiver isso, vai ser muito difícil a gente realmente instituir ações pra engajar, ou pra envolver, ou pra educar o paciente, né? E querendo ou não, a gente ainda tem uma questão que é cultural na nossa sociedade, que o paciente também se coloca ainda numa situação muito de paciente, né? Então, a gente precisa estimular que ali ele tem que falar, ele tem que sinalizar, né? E uma das principais questões, assim, que eu tô vendo nessa implantação do Safety for Me, do aplicativo no Ernesto, é o paciente saber que ele vai estar se comunicando com alguém que vai ouvir aquela queixa dele, né? Às vezes ele tem vergonha de falar pra enfermeira, ou ele não consegue falar pro médico porque ele tem medo de falar. E ali não, ele tá com o aplicativo na mão, ele pode se identificar ou não, e ele pode estar fazendo aquele relato no momento daquela internação, né? Então, eu acho que é uma troca, assim, mas a gente precisa querer ouvir o paciente, as suas queixas, as suas insatisfações, e, obviamente, né, os elogios que ele vai ter, que ele vai fazer pro serviço. Mas é estar aberto pra isso, é querer ouvir o paciente de fato, né, escutar o paciente, né? Tu sabe que eu acho que talvez o nosso maior aprendizado, o ano passado e esse, foi bem na linha do que tu tá trazendo, porque a gente, quando montou essa plataforma, a gente pensou que só entregando a plataforma e a tecnologia, a gente ia poder fazer esse desenvolvimento, vamos dizer assim, de segurança, né? E as coisas não aconteciam, Cássia, as coisas não aconteciam, né? Então, assim, em vários lugares, nós implantamos, teoricamente, em vários lugares, e as coisas, assim, simplesmente não aconteciam. E aí, depois, parando, a gente começou a se dar conta do que tu disse, né? Que, assim, não é à toa que a gente conseguiu desenvolver contigo no Ernesto e com a equipe de vocês, porque vocês já estavam prontos para o engajamento do paciente, né? Porque, nos outros lugares onde a gente tá implantando agora, o que a gente tá tendo que fazer? A gente tá tendo que voltar lá atrás, falar sobre plano de segurança, tem que ajudar a desenvolver. Sobre cultura. Cultura, tudo, a gente tem que... Sabe, assim, eu não esperava isso, e a Carol tá nos assistindo aqui, assim, em volta e meia a gente falava, a Carol trazia muito isso. Salvador, nós temos que ajudar a desenvolver essas pessoas, né? Porque eu disse, Carol, mas nós não somos uma empresa de consultoria, nós não queremos prestar consultoria, né? Nós não queremos... Mas é que é necessário isso, né? Nós vamos ter que ajudar essas pessoas a se desenvolverem, porque senão eles não vão utilizar. É meio que um pré-requisito, assim, né? É um pré-requisito, eu concordo contigo. E aí a gente se deu conta que a nossa solução, na verdade, ela é um pedacinho de uma solução maior, né? Vamos dizer assim, mais ampla, e que só ia funcionar se o restante estivesse funcionando também. Então, assim, depois que a gente entendeu isso, mudou tudo, sabe? A gente realmente começou a crescer. E acabou que a gente tá num momento, também, num hospital de criação, né? Da experiência do paciente, né? Experiência do H&D, então... Que a Bárbara tem desenvolvido isso no hospital. Então, acho que veio, assim, nesse momento em que realmente, bom, estamos dispostos, né? Temos condições, né? E me sinto privilegiada, assim, de poder ter contribuído com vocês, né? O hospital teve todo o interesse, porque realmente a gente quer ouvir o paciente, né? Quer saber as suas necessidades. E aí a gente se depara com aquelas situações, às vezes, né? Aí o paciente que tem um celular que não tem aplicativo, aqueles celulares antigos. É isso aí. Então, tem as dificuldades, gente. Com certeza. De infraestrutura, de Wi-Fi. Às vezes, é o senhorzinho que tá lá no quarto e ele não sabe mexer no aplicativo. Então, daqui a pouco tem que ter o neto junto. É isso aí. Então, é um trabalho. É um desafio, né? É um desafio. Cassi, olha só, não posso deixar de perguntar pra ti antes que a gente seja... E vamos falar de Covid. A gente quase nem tem falado sobre isso. Não, mas é que tem que falar. Eu acho que tem que falar. A gente tá fazendo uma live que tem muita gente da instituição, tem gente de fora, né? Eu vi já alguns vídeos, alguns materiais que vocês publicaram em relação ao Ernesto. Eu sei que o Ernesto tá extremamente preocupado com isso. Mexeu em fluxos de atendimento, fluxo de EPI. Eu sei que tem um mundo de coisas. Como é que o Cegera ajudou? Vocês que estão liderando. Contam, dá um overview, assim, Covid e as tal Ernesto Ornelli só pra gente situar as pessoas que estão assistindo aí. Só antes do Ernesto, eu enxergo que a resposta que as instituições vão dar, né? Em relação ao Covid, a maneira como as instituições vão se organizar, vai depender muito do nível de cultura que essa instituição tem e do grau de profissionalização que essa instituição tem. Então, se eu tô dentro de uma instituição que ela é uma instituição reativa, eu vou achar que, bom, isso nem vai chegar aqui ainda, né? Até o mês passado, a gente não tava com esse número de casos em Porto Alegre. Então, pra que eu vou me preocupar se eu tô com a... Minha UTI não tá lotada, minha unidade de internação não tá lotada. Então, eu assumo uma postura reativa e acho que o problema não vai chegar até mim, né? Então, eu acho que não é o CGR. O CGR participa desse comitê técnico, mas eu enxergo a segurança do paciente como uma filosofia dentro da instituição que vai auxiliar nesse processo de enfrentamento do Covid. Perfeito. Justamente por isso. Então, se eu tenho uma instituição que ela tá preocupada com os riscos, ela vai tentar identificar todos esses possíveis riscos antes de acontecer. Então, eu sei que eu vou ter falta de profissional, porque os profissionais vão adoecer. Os caras vão adoecer e tu vai perder. Então, qual é o meu plano B pra poder atender? Se eu tenho um gerenciamento de riscos, eu sei que, bom, nessa situação, a gente vai ter falta de medicamentos, que é o que a gente tá vendo agora. Como é que a minha instituição vai se preparar pra isso? Tem instituições que daqui a pouco, ah, não chegou, eu ainda tenho estoque, por que eu vou me preocupar? Então, esse pensamento, essa filosofia, essa questão da cultura de segurança, eu acho que ela nos auxilia muito nesse processo. Então, a gente montou no Ernesto um comitê de crise lá em março, antes do nosso primeiro caso. Já pensando que, bom, iríamos ter paciente, obviamente. Então, toda uma reestruturação do serviço de emergência, com fluxos separados pra entrada desses pacientes que não coincidissem pacientes COVID com pacientes não COVID. Definição de uma UTI específica pra isso, de uma unidade de internação específica, capacitação dos profissionais, o centro cirúrgico, como é que ia trabalhar em todas as salas? Não, ia ser uma sala. Então, quer dizer, o grupo pensou nesse plano de contingência, então, do ponto de vista de logística, de readequação dos EPIs. Agora, essa preocupação grande que todas as instituições estão tendo com esse risco de desabastecimento, então, de que forma a gente se reorganizou. Então, a gente tentou antecipar vários desses pontos pra poder garantir uma segurança tanto dos pacientes quanto dos profissionais. Perfeito. Eu tenho, assim, e o grupo também, uma preocupação grande com o RH. A gente sabe que é um momento estressante, é um momento em que as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão com medo, e nessas situações, a nossa chance de errar é muito grande também, né, Salvador? Então, daqui a pouco, a gente tem menos profissionais, mais pacientes, risco de evento adverso, surto, né, seja de paciente, né, envolvendo profissionais, então, a gente tem que estar preparado pra isso, né. Então, foi um grupo constituído que envolve a direção do hospital, controle de infecção, os gestores médicos, né, RH, enfermagem, né, justamente pra gente alinhar todas essas ações e minimizar esse impacto, né. O que a gente tem visto nas últimas duas semanas e a previsão das próximas é de que, realmente, a gente vai passar aí por situações bem... Uma tormenta, né. É. É. A gente tem visto, né, o Brasil teve momentos diferentes aí, demorou um pouco mais pra chegar aqui, né, mas a gente sabia que ia chegar, né, e esperamos... É, e eu vi hoje da manhã, quando eu acordei, eu vi aquela nota da sociedade de infecto, né, eu acho que foi da sociedade de infectologia, né, colocando da dificuldade, né, que se Porto Alegre não fizer um lockdown nesse momento, né, que tem preocupação em relação aos recursos hospitalares e tal, assim, realmente, tô vendo a situação bem crítica em Porto Alegre nesse momento. É, 85% de ocupação de leitos de UTI, né, no geral, então... Enfim. Temos que nos preparar bem aí. É isso aí. Mas é... Bom, é bom saber que vocês estão bem preparados, né, que vocês fizeram unidades específicas pra isso, se tem UTI específica pra isso, enfim, as coisas estão dentro do possível, está preparado para o pior. Dentro do possível. Exatamente, exatamente. Mas não é fácil, assim, né, acho que é um momento, nossa, de um estresse muito grande, né, pra todo mundo, uma preocupação gigante, assim, né, com os pacientes, com os profissionais, com as famílias, né. É. Então... Isso aí, vamos à luta, tendo que à luta, não adianta. Mas acho que é... Eu imagino que a gente vai sair muito mais fortalecido de tudo isso, né, do que... Essa é uma característica tua, né, tu consegue enxergar... Não, eu acho que é uma coisa bacana, eu ia... Eu quero aproveitar esse gancho, inclusive, porque, assim, uma das características que eu vi a gente é essa questão dessa tua liderança, essa coisa de tu conseguir puxar a turma e dizer, vamos lá, vamos se levantar e vamos trabalhar, né, vamos que... A coisa tá feia, mas se a gente não trabalhar, pode ficar pior, né, Então, vamos lá. Conta pra gente, Cássio, nós temos alguns minutinhos, conta quem é a Cássio. Ai, Salvador... Quem é a Cássio? Tu sabe que eu assistindo a live da Elenara na semana passada, quando tu fez essa pergunta pra ela, eu fiquei pensando, será que ele vai perguntar isso pra mim também? Claro! O que eu vou dizer? Quem é a Cássio por trás dessa liderança dura aí, né? É uma chorona, tá? Não é burra, né? É uma chorona, tá bem, tá bem. Tá bem? O doutor Ricardo já me viu chorando várias vezes. Que legal! E fiquei pensando, assim, quando tu fez essa pergunta pra Elenara, me bateu isso, né? O quanto é importante a gente conhecer quem tá por trás... Exato! É, é. Eu acho que das pessoas que estão aqui, ó... E o quanto é importante, né? Eu sou uma familhona total, tá? Tá, tá bom. Eu sou daquelas, assim, que todo Natal é aqui em casa. Tô louca nessa casinha. Porque eu adoro uma aglomeração e não posso fazer nenhuma janta aqui em casa. É verdade. Então eu sou dessas, assim, né? Tu tem uma filha, né? Tenho uma filha, tenho a Lulu do meu primeiro casamento, né? Com o Baga ganhei mais dois. Quantos anos tem a Lulu? A Lu tem treze. E a Natal e o Lorenzo, né? Que são os meus filhinhos de coração que vieram com o Baga. Sim, que vieram com o Baga. A Nath tem 21. O Lorenzo faz 19. Nossa! Então é uma casa cheia, assim, né? É familhão mesmo. E tá todo mundo junto ainda. E eu amo. Tá todo mundo dentro de casa ainda. Não, a Nath tá... A Nath tá em Portugal. Tá. Tá morando em Portugal. Foi pra lá, né? Fazendo a vida dela agora. Já bateu asas e já voou. Já bateu asas e voou. A gente sofre, né? Eu sofro porque eu sou enraizada aqui. Por mim, tinha que estar todo mundo aqui, né? Ai, que barato. Mas eu sou... É isso aí. Que legal. De muitos amigos, assim. Eu acho que essa coisa do trabalho me deu grandes amizades, assim. E que realmente permanecem até hoje, né? No fundo, eu acho que muito do nosso trabalho é lidar com gente, né? Se é gestão de pessoas, é relacionamento, né? Claro que é. Se tu for só na técnica, né? O skill técnica, né? Tá cheio de gente técnico aí que não consegue construir muita coisa justamente pela dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa mega importante, a maneira como tu troca, né? As pessoas têm que sentir... É relacionamento. A tua vibração, né? A tua atitude. Se não... Tem. É isso aí. Tem. E por isso a gente precisa conhecer as pessoas, né? É, é isso aí. Eu acho que quando tu conhece, tu entende as reações muitas vezes, né? Sabe que tá num bom dia, não tá num bom dia. É, é isso aí. É isso aí. Cassi, vamos assim, ó. Pra encaminhar nosso finalzinho aqui, né? Nós estamos abrindo hoje uma semana de encontros, né? Então, eu queria que tu fizesse um chamado pra turma aí. O que vai acontecer, Ernesto, essa semana? O que nós estamos bolando? Faz a convocação pra turma aí. Sim, nós vamos bombar essa semana. Eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Não, a gente tá com uma expectativa muito grande, né? Essa semana, então, a gente tá organizando uma semana de treinamentos online. Pra nós é um grande desafio, porque isso ainda não é uma realidade, né? No hospital, a gente não tem uma estrutura ainda, né? Pra desenvolvimento EAD. Então, a gente vai tá fazendo aí um projeto piloto. Iniciando amanhã falando das metas, né? De identificação, de comunicação, de checklist. A ideia é realmente compartilhar as experiências, né? Então, a gente vai ter profissionais do hospital falando sobre isso. Não sou eu que vou dar esses treinamentos. São as pessoas que realmente estão na ponta e que fazem, né? Isso. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre erros de medicação, sobre lesão por pressão e quedas. Na quinta-feira é o nosso dia específico pra gente discutir COVID e higiene de mãos com a equipe do controle de infecção. Legal. E aí a gente encerra a semana, né? Falando da experiência do paciente, então. A nossa experiência lá do Ernesto com a experiência do Safety for Me, né? Que legal. Então, a gente realmente tá querendo fazer, dá muito certo, né? Esse projeto desse AD. Já deu. Porque é o futuro, né? É isso aí. E a gente vai ter que aprender a fazer isso, né? É isso aí. É isso aí. Isso faz parte, eu acho, das coisas que, mesmo que a gente volte ao antigo normal, vamos dizer assim, essas coisas ganhando espaço, né? Porque assim, olha só, nós estamos falando hoje com 67 pessoas no mesmo momento. Cada um na sua casa, ou seja lá em qualquer lugar. Nós vamos repetir amanhã com esse treinamento e durante toda a semana, né? Então, acho assim, tem coisas que vieram pra ficar, né, Cássia? A gente só tem que aprender, porque as tecnologias estão aí disponíveis, né? É. A gente vai precisar se reinventar, né? É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, assim, estamos encaminhando o nosso finzinho aqui. Semana de encontros aí de segurança do paciente dos Power Nestor Nellis, né? Foi um convite pela plataforma Zoom aí, né? Nós vamos acessar, o pessoal vai acessar tudo aí nos seus telefones e alguns terminais pelo hospital aí. Vai ficar gravado depois. Parece que a Cássia está preparando um questionário no final. Ah, se prova! Tem uma provinha na sexta-feira. Quem não tirar a nota mínima, que é sete, não ganha as horas complementares de treinamento. O RH não vai liberar. Então, assim, eu recomendo que todos vocês estejam presentes lá e vocês prestem bastante atenção no que as colegas do Ernesto vão dizer aí sobre as metas, notificação, experiência do paciente. Enfim, nós vamos falar de bastante coisa essa semana aí, tá bom? Ah, coisa boa. Muito obrigado. Eu te agradeço demais pela nossa live. Acho que foi, ó, sensacional. Pelo número de pessoas que estão aí nos mandando mensagem e coisa. Acho que foi sensacional, Cássia. Muito, muito obrigado pelo teu tempo. Pessoal, falamos amanhã, então. Ficou pras 15 horas, né, Cássia? 15. Então, 15 horas amanhã online, ó. Um minuto restante entrou aqui, ó. Beijo pra vocês. Beijão. Beijo pra todo mundo. Obrigada pela participação aí. Adorei. Beijo pra todos que estavam aí. Eu não falei os nomes de todos aí pra não ficar chateado que eu sempre esqueço alguém. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.